Estamos quase na arena de gelo Shhh, tem mais um cara só, hein Mas o maluco tá colado na loucura ali, velho Boa, chegou mais um rogue Primeira vez que eu luto contra esse aqui também Que medo, velho Me afastei, eu não sabia o que isso aí fazia Acho que dá pra matar, hein, mano Tem alguém aplicando muita, muita, muita fraqueza nele Essa skillzinha dele é perigosa Mas eu vou guardar minha ult pra qualquer coisa, tá ligado? Easy peasy Caralho, que da hora o efeito que fica no chão Caralho Caralho Safe Isso tudo Fica Isso tudo Dois Minha Minha Dois Duis Dois Tchau, tchau. Tchau, tchau.